Olá e bem-vindos às orientações astrológicas para o mês de setembro de 2015, para o signo do Leão. Vamos ver então o que é que o mês nos reserva, sendo que o mês começa com uma conjunção importante no vosso próprio signo, importante na vossa casa 1 de Vênus, embora ainda retrógrada e Marte no vosso signo, ativando então uma grande necessidade de se exprimirem, de se cuidarem, de darem tempo, ação e procurarem nas vossas próprias recompensas. Esta questão de Vênus, retrógrada no vosso próprio signo, vai sofrer uma alteração no dia 6, dado que nesse dia Vênus entra no seu movimento direto, então permitindo agora uma expressão mais facilitada desta energia veneziana no vosso signo, sendo mais fácil então atraírem e encontrarem as tais recompensas que necessitam. O mês é marcado no início do mês pela oposição do Sol em Virgem a Neptuno e durante todo o mês, digamos, mas muito em especial na primeira metade de Júpiter no signo de Virgem também. Então, nesta oposição. Esta oposição pode trazer alguma dispersão. É como se os limites desaparecessem e então, uma vez que o Sol se encontra posicionado na vossa casa 2, na casa dos bens materiais, isto, se esta advertência não for considerada, pode gerar um resultado final de desconforto relativamente àquilo que gastaram, àquilo que despenderam para se satisfazerem e àquilo que poderemos considerar como remorstros de terem ido um pouco longe demais relativamente ao que gastaram. dia 6, então, o Sol, a fazer um bom aspecto ao Plutão, traz aqui recompensas, provavelmente, frutos do vosso esforço, do vosso trabalho e seria excelente, então, aproveitarem esta influência com esta advertência de que é mais complicado, neste momento, saírem do vosso próprio impulso de agir, de gastar, neste momento. No dia 10, temos uma quadratura Mercúrio-Plutão, trazendo também uma certa sensação de dispersão, de dificuldade de fazerem tudo, de encontrarem tempo necessário para tudo que gostariam de fazer, há aqui um aspecto um pouco de dispersão mental, e no dia 13, temos uma lua nova, que é, simultaneamente, um eclipse solar no signo de Virgem, às 8h42 no horário de Portugal continental, aliás, 3h42 no horário de Brasília, e ela ocorre, então, no vosso área de vida da Casa 2, na Casa das Finanças, e como este mês tem dois eclipses, o dia 28 é um eclipse lunar total, então, um dos temas que se propõe para o signo de Leão agora, e vai estar ativo durante seis meses, tem a ver com os limites que criam e a organização que criam para a questão dos vossos ganhos, de como ganham e como gastam os vossos valores materiais, sendo que neste caso também estamos a falar porque, desculpem, o eclipse do dia 28 envolve a vossa Casa 9, de os vossos valores em geral, mas vamos então considerar também aqui os aspectos dos valores materiais. Dia 17 temos um novo movimento importante a assinalar neste mês, é Mercúrio, que três vezes por ano entra em movimento de retrógrado, e no dia 17, isso acontece no signo de balança, e este período de retrograduação de cerca de três semanas vai ocorrer, então, na vossa área de vida da Casa 3, pedindo aqui alguns cuidados a ter, mais especialmente em relação à comunicação de Casa 3, o tema principal é comunicar, e dado que ele ocorre no signo de esta retrograduação, ocorre no signo de balança, e Mercúrio em balança tem a ver com comunicar com os outros, sem contar pontos nos outros, que nos permitam saber o que os outros precisam de ouvir, o que nós precisamos dizer, então, este tema da comunicação e da forma como a comunicação tem impacto nos outros é especialmente importante neste período. Desculpem, mais uma vez, relembro que quanto a Mercúrio e o Drogas têm na primeira página deste canal, uma pequena conversa sobre outros cuidados a ter, mas ficam aqui os dois temas para o signo de leão. No dia 18, a Saturno regressa, depois desta visita a escorpião, esta visita final a escorpião, regressa novamente ao signo de sagitário, de onde esteve ausente desde dezembro, e vai, então, passar a trazer de novo a proposta que ele já tinha começado a fazer relativa à vossa área de vida da Casa 5. A Casa 5 é a casa que naturalmente está associada ao leão, é a casa do brilho pessoal, de onde eu me exibo, onde eu mostro os meus potenciais criativos, onde eu me divirto também. Ora, com o Saturno, na Casa 5, todos estes temas são necessariamente, estão necessariamente mais restritos às ponderações de Saturno, que diz, que pergunta sobre a validade dessas atividades, sobre a durabilidade, a viabilidade, a seriedade dessas. Então, ele, naturalmente, Saturno na Casa 5 não incentiva uma expressão livre e despreocupada, mas ajuda a estruturá-la melhor e a torná-la mais válida. No dia 23, temos o ingresso do Sol no signo de balança, onde já se encontra Mercúrio e o troga, neste caso, ativando, então, novamente, levando esta ação solar de tomada de consciência para os assuntos da Casa 3, da forma como comunicam, como vêem. É um tema bastante importante para este mês, para o signo de leão. No dia 24, Plutão regressa ao seu movimento direto na sua casa 6 e na vossa casa 6 e dia 25, temos Marte a abandonar o signo de leão e a ingressar no signo seguinte, no signo de virgem, onde vai encontrar Júpiter. Neste início de trânsito pelo signo de virgem, ele começará a fazer uma quadratura a Saturno, que está no início, no grau zero de Sagitário, e vai colocar, então, em quadratura, ou seja, em aspecto de desarmonia, os assuntos dos ganhos, Casa 2, que já fomos falado antes, e os assuntos do o que é que me dá prazer, Casa 5. Então, este, como podem ver, também é um tema que parece recorrente para o mês de setembro, a questão dos gastos e da possibilidade de haver aqui excessos ou uma dificuldade relativamente a isso. No dia 28, temos o eclipse lunar total que envolve os signos de balança e carneiro e que em paralelo tem um conjunto. Peço desculpa, mas a mulher gata hoje está muito inquieta. Dizia eu que, então, o eclipse faz par com o eclipse solar do dia 13 e traz estes temas sobre o eu e os outros e a forma comum, organizo as questões dos meus bens materiais. E, finalmente, no dia 30, temos o Sol a fazer a conjunção de Mercúrio Retrógrado, então, na vossa área de vida da Casa 3, a terminar, então, assim, os movimentos mais importantes para este mês de setembro, que desejo que seja muito feliz. Agradeço, então, ao vosso apoio, aos vossos comentários, às vossas partilhas. Conto convosco em outubro. Obrigada e até já. Obrigada. 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 Obrigada.